e ai pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de Final Fantasy XIII desta vez é um vídeo rápido, só para fazer uma explicação básica da conquista, pois as conquistas são obtidas a longo prazo querendo ou não, vamos lá, essa conquista eu nem sei pronunciar isso, basicamente consiste no que? ganhar 5 estrelas, em todas as 64 missões do game o link das playlists, vai estar tudo na descrição como podem ver, eu fiz vídeo de todas essas missões pegando 5 estrelas em cada uma delas, então não precisamos de muita explicação para isso, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima